Inovações Music Eu só te vi uma vez Juro que mordi a língua A sério não acreditei Que podia ser minha Essa beleza que Deus te deu Já nos bons planos te casarei Juro de onde a falarei Caso me maltratarei Aos poucos Fico sem ter como pensar Aos poucos As madres controlarei Aos poucos A pulsação já está a aumentar Oh nononono Estou até na sensação De ir pro chão As maconholai Cunholai Cunholai As maconholai Eu não sei como mais gostar As maconholai Cunholai As maconholai E o Deus não tem outra saída A não ser ficar Eu já não sei como fui parar aqui E o Deus só sei Que tu estás a mandar em mim Essa presidência Bato com tendência Bato com tendência Cunholai 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 Cunholai